Fala galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Rony e seja muito bem-vindo ao canal da Oficina Hontech. Pessoal, conforme vocês já leram no título do vídeo, hoje vocês vão ver a revisão de 40 mil quilômetros de uma WRV 1.5 CVT 2018. Esse carro tá com 39 mil e uns quebradinhos, quase nos 40 mil quilômetros, então vocês vão acompanhar aí o que se faz necessário revisar, colocar em dia, em um carro desse ano, dessa marca, desse modelo, com essa quilometragem, beleza? Espero que gostem do vídeo, inclusive, faço um adendo aqui, esse carro já tá aí no canal também com a solução de um outro probleminha, que foi o problema principal que fez o dono desse carro trazer ele aqui até nossa oficina, que era um barulho de suspensão dianteira, vejam só o que que era, na verdade não era suspensão, acompanha aí esse vídeo, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, ou fixado aí nos comentários, tá? Pra vocês acompanharem esse vídeo também. E agora vocês vão ver, né? A gente vai gerar mais um vídeo aí desse carro, só que da parte de revisão, né? Da parte aí de manutenção preventiva, pro carro continuar em ordem, continuar novinho aí como ele é, né? Continuar seguro. Beleza, pessoal? Espero que gostem do vídeo, agradecemos ao cliente aí pela confiança no nosso trabalho, agradecemos a cada um de vocês também por acompanhar mais esse vídeo, e sem mais delongas, vamos lá para a manutenção. Vamos lá então, pessoal, o negócio tá rápido aqui, né? A gente já desmontou algumas coisas do motor, mas eu vou explicar para vocês o que que a gente vai fazer nesse carro, nessa revisão aí de 40 mil quilômetros e um carro também do ano 2018. Beleza? Vamos lá. Primeiro, pessoal, regulagem das válvulas, né? Todo Honda, a Honda, né? A montadora recomenda que as válvulas sejam reguladas a cada 40 mil quilômetros. Então, a gente vai fazer aqui nessa WR-V a primeira regulagem das válvulas, tá? A próxima vai ser com 80 mil quilômetros. Outra coisa, pessoal, com essa regulagem das válvulas, a gente aproveita e remove as velas de ignição que são de iridium, ou seja, são aquelas velas bem resistentes, que duram aí mais ou menos 100 mil quilômetros. Então, a gente vai removê-las para poder fazer uma manutenção na rosca, né? Para evitar que, principalmente por conta do álcool que tem no combustível, para evitar que essas velas travem ali no cabeçote e depois seja necessário remover o cabeçote para consertar aquela rosca estragada. Então, a gente toda vez nos rondas que regulam as válvulas, a gente já remove também as velas de ignição e faz aí essa manutenção preventiva. Ou quando for na segunda regulagem de válvulas com 80 mil, caso seja 80 mil quilômetros de trânsito, a gente já faz a substituição das velas de ignição. Outra coisa também, a gente vai fazer uma manutenção preventiva nos eletroinjetores, eles já estão lá na bancada, daqui a pouco eu mostro para vocês. Também vamos fazer a substituição do fluido do freio, tá? Fluido de freio, ele é higroscópico, então ele é um fluido que tem a capacidade de absorver a umidade do ar. Então, a cada 24 meses, você rodando com o carro ou não, você deve trocar aí preventivamente o fluido de freio para ter a máxima eficiência dele e também para evitar de ter um problema no sistema do ABS, né? Porque sai muito mais caro a corretiva em um ABS e a troca do fluido de freio do que só a troca do fluido de freio de 2 em 2 anos. Então, pelos históricos, já está inclusive até vencido alguns meses, então a gente vai fazer a substituição do fluido de freio também. Olha, o carro está fora do elevador, mas ele já foi para o elevador para a gente fazer todo o checklist dele. Está inclusive aparecendo aí, aqui no canto, como é o nosso checklist. É um checklist bem completo, onde a gente olha bastante coisas, pessoal. A gente olha todas as luzes do carro, validade dos pneus, olha todo o carro por baixo, se tem alguma coifa estragada, se tem qualquer detalhe no carro, a gente já marca aí nesse checklist. Então, esse carro já foi para o elevador, foi feito o checklist nele e nesse checklist a gente abriu o freio traseiro, né? Para ver se não estava vazando nos cilindrinhos, porque a gente precisa verificar isso antes de trocar o fluido de freio. Porque se a gente tem um vazamento no cilindro de roda traseiro e a gente já chega trocando o fluido de freio sem verificar isso, é certo que aquele vazamento vai aumentar muito, tá? Sendo até perigoso aí para fazer uma viagem. Então, a gente já olhou, está tudo ok, está ok porque já foi trocado o fluido de freio. Podem ter certeza, se esse carro nunca tivesse sido trocado o fluido de freio, era quase que certo que estaria vazando ali, porque o fluido velho ali, que esquenta e esfria, né? Que fica próximo do cilindro, ele vai absorvendo essa umidade do ar, vai criando bolhas de ar e vai oxidando ali as borrachinhas, né? As gachetas que tem dentro do cilindrinho e começa a dar vazamento. Então, a gente já olhou, está ok. Então, agora, por hora, o carro não vai precisar de elevador, então a gente vai iniciar a manutenção dele aqui no chão mesmo, beleza? Ó, pessoal, aqui a gente temos algumas coisas que foram desmontadas, as velas e as bobinas que eu falei para vocês. Deixa eu tentar clicar aqui na tela. Beleza, está aí, pessoal. Vela de ignição, já um pouquinho ressecada a rosca, né? A gente vai limpar, deixar limpinho, colocar de volta no lugar, no torque correto. As bobinas estão todas ok. Aqui, o corpo de borboleta, tá, pessoal? Também deve ser limpo aí a cada 15, 20 mil quilômetros no máximo, porque esse corpo de borboleta, ou TBI, ele tem uma passagem de ar calculada aqui entre a parte móvel, que é a borboleta, e o corpo da borboleta. Então, conforme vai criando uma sujeirinha, né? Nessa passagem aqui calculada, a injeção eletrônica, ela vai abrindo a borboleta. Então, digamos que de fábrica, a borboleta, ela sai lá em marcha lenta, né? Ela deve ficar com 4 graus de abertura. Aí vai sujando, aí ela aumenta pra 5, aí aumenta pra 6, pra 7, pra 8. Só que chega uma hora, pessoal, que tem tanta sujeira acumulada, que é o caso daqui, tá? Que isso já começa a atrapalhar um pouquinho a marcha lenta. Às vezes não é nada que você vai perceber, só que isso pode aumentar o consumo de combustível, né? O consumo de combustível elevado, na maioria das vezes, é uma série de várias coisinhas fora do padrão, né? Fora do correto, que causam o aumento do consumo de combustível. Então, isso aqui é um deles, tá? Então, é importante a cada 15, 20 mil quilômetros, a gente tirar o corpo de borboleta ou TBI e fazer uma limpeza, né? A gente faz uma limpeza, depois entra com o scanner, no final faz o reset da posição e fica show de bola. Isso aqui, se não me falha a memória, não é previsto nas manutenções de concessionária, tá, pessoal? Nem isso aqui, nem dos bicos de injetores, que daqui a pouco eu vou explicar pra vocês. Aqui é a tampa de válvulas, aí vai entrar uma junta nova. Toda vez que a gente regula a válvula dos rondas, a gente já coloca uma junta nova, genuína ronda, tá? Eu já falei isso em vários vídeos, ronda e carros franceses não aceitam partes de vedações, juntas, retentores, etc. Paralelo, quer dizer, original, né? Tem que ser a peça genuína mesmo, tá? Não pode ser só aquela marca original, que são marcas que fornecem pra montadora. Pra esse tipo de vedação, pra essas marcas de carro, tem que ser a peça de concessionária, né? A peça genuína mesmo. E aqui temos o filtro de ar, pessoal, ó. Já tava bem sujo, já passou da hora de trocar. Esse aqui é um componente também que a cada 20 mil quilômetros no máximo, aí, caso você não tenha pegado estrada de terra, deve ser substituído. Ó, galera, ali embaixo a gente tem o coletor de emissão, porque nessa WR-V, Honda Fit, Honda City, a gente precisa remover pra poder ter acesso a todas essas partes aqui que vocês estão vendo. Agora, vamos lá pra bancada mostrar os eletroinjetores. Aqui, ó, o tubo distribuidor, mais conhecido como flauta, né? E aqui os eletroinjetores, né? Ou, falando o nome técnico, válvulas injetoras. E essas válvulas aqui, esses bicos, pessoal, se vocês notarem, a gente tem quatro pininhos aqui de alimentação elétrica, porque aqui é o seguinte, são dois pinos pro funcionamento em si do bico, né? Pulsar ali pra liberar o combustível, e os outros dois pinos é pra resistência de aquecimento do álcool aqui, né? Pra partida frio quando o carro tá abastecido no álcool. Então, quando a WR-V está abastecida no álcool, só de você abrir a porta do motorista, a central de gestão, além de dar uma pressurizada na bomba, ela já começa a fazer o aquecimento do combustível, né? Do álcool que tá parado aqui, facilitando, assim, a partida frio. É como se fossem, antigamente, aqueles carros carburados, né? O afogador que tinha que a gente puxava. No caso, não, é toda a ingestão eletrônica já faz esse sistema aí pra facilitar na partida frio, e não precisa usar aquelas bombinhas, né? Que tem um reservatório com gasolina que fica injetando no momento da partida, beleza? Vamos revisar esses bicos aqui, tá? Se vocês olharem, tá bem sujinho as pontas, ó. Então, aqui a gente faz um teste, né? Naquela máquina ali, que ela vai testar quantidade de vazão, posição do jato, estanqueidade, né? E depois a gente deixa também uns 20 minutos no ultrassom, porque se tiver alguma sujeira aqui dentro, né? Onde tem a agulhinha do injetor se solidificando, esse ultrassom dissolve e, dessa forma, está feita a manutenção preventiva, né? Vai ser muito difícil de um dia, fazendo essas manutenções periódicas, a cada 3, 4 anos, mais ou menos, vai ser muito difícil de um dia, algum bico desse aqui da PT, né? Parar de funcionar e não ser mais possível limpar, que é o que acontece com bastante frequência, beleza? É isso aí, vamos revisar esses bicos. Olha aí, pessoal, agora o Samuel está drenando o óleo de lubrificação do motor e ele está bem escurinho, pessoal. Passou um pouquinho do prazo de troca desse óleo, então ele está bem escurinho. óleo de motor, né, de 10 em 10 mil quilômetros ou 6 em 6 meses, o que vem ser primeiro. Muita gente esquece da troca por tempo, né, e acaba só se baseando pela quilometragem e acaba acontecendo isso daí. A longo prazo, sem dúvidas, isso aí é prejudicial para a longevidade do motor. Bom, pessoal, aqui o Samuel bate uma água por onde escorreu o fluido de freio na hora que ele tirou aí o reservatório, tá? Se a gente deixa esse fluido de freio ali, mesmo que seja numa parte escondida, isso aí vai queimar toda a pintura, né, das peças ali, dos componentes do carro, pois o fluido de freio é altamente corrosivo. Bom, galera, nesse momento ele continua a limpeza ali, por onde escorreu o fluido de freio e ele limpa também toda a sujidade que a troca de óleo causa, né? Então ele limpou aí na região do filtro de óleo também e toda essa parte de baixo do motor. E a gente também limpa a vareta de verificação do nível de óleo, porque sujeira não é com a gente, pessoal. Beleza, pessoal, bicos e injetores revisados. Eu acabei não conseguindo filmar ali o teste na máquina, mas o Samuel tirou uma foto. Tá fácil, hein, Samuel? Uma foto? Ó, pessoal, tá aqui no celular do Samuel porque a gente tem um grupo interno onde a gente manda as fotos das manutenções dos carros para poder enviar para o cliente, tá? Mas tava aí, ó. 50, 60, 71, mais ou menos, né, Samuel? É o que deu. Aparentemente aí, 71, 70, 70 e 70 e meio, mais ou menos. Beleza? Certinho, pessoal. Tudo dentro da tolerância, tá? A gente tem até 5% de tolerância do que mais injeta para o que menos injeta. A gente pode ter essa diferença aí de 5%. Então, tá totalmente dentro da tolerância. Mesmo assim, como eu falei para vocês, 20 minutos de ultrassom para que se tivesse alguma sujeira se solitificando aqui dentro do injetor, ela já pudesse ser aí dissolvida. Beleza? Aí aqui, pessoal, a gente trocou os reparos, tá? Trocou aqui o óreg de veração superior e o inferior. Só que a peneirinha lá dentro, por ela ser de aço, a gente não substitui, tá? Até aparecendo aí no canto a imagem para vocês dela, é besteira a gente tirar essa peneirinha de aço que é praticamente indestrutível para colocar uma peneirinha aí de nylon, né? Que é essa que vende no mercado. Então, a peneirinha interna, quando é bico injetor de carros que utiliza essa peneirinha de aço, a gente não substitui. A não ser que o carro já tenha seus 200, 300 mil quilômetros rodados. Beleza? E só para vocês verem, deixa eu tentar filmar de pertinho, mas não sei se vai rolar, como que estava aqui os reparos. Ó, dá para vocês verem. As borrachinhas de cima que não pega tanto calor até que estavam mais ou menos. Agora, as de baixo já estavam bem trincadas já. Isso aí. Show de bola. Manutenção preventiva é tudo. Outro componente também que já está revisado é o corpo de borboleta, pessoal. Está aí já limpinho, tá? Para limpar ele, a gente usa a cara 80, limpa TBI, limpa contato, né? Água. Então, a gente vai escovando aqui com cuidado. A gente abre a borboleta aqui também com a mão. Isso não estraga o TBI, tá, pessoal? Eram algumas TBI antigas que você não podia fazer isso. Claro que você não pode fazer isso quando o carro tiver em funcionamento. Mas isso não estraga, tá? Você abre com cuidado aqui a borboleta. Então, a gente vem com uma escovinha limpando. Com uma série de escovinhas, pincelzinhos, né? Coisas que a gente já tem preparada. Pois é um serviço que a gente sempre está fazendo. E aí, galera? Infelizmente, devido a correria, eu não consegui gravar essa parte da regulagem das válvulas, tá? Na verdade, vários detalhes que eu queria conseguir gravar eu, infelizmente, não consigo devido a correria dos outros carros da oficina, né? É bem complicado. Mas, procedimento padrão, né? Vocês já viram várias vezes aqui no canal. Foi executado, como sempre, da maneira mais precisa possível, tá? e tá feita a regulagem das válvulas dessa WRV aí. E aí, e aí, e aí, e aí, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então é obrigatório você colocar uma gotinha de silicone. Assim como vem de fábrica. Vocês devem ter reparado aí na imagem. Quando eu mostrei a tampa de válvulas. Vocês podem reparar que lá tem uma gotinha de silicone. Então a gente deve colocar novamente essa gotinha de silicone na junta nova. E a gente não pode ligar o motor do carro agora. Porque senão a gente vai fazer vazar na hora. Ou diminuir a vida útil do silicone aqui aplicado. Inclusive a gente só utiliza silicone Loctite. Que é o original das montadoras aí. De praticamente todas as marcas de veículos. Beleza pessoal? Então é isso. É esperar esse silicone secar. Aí sim a gente dá a primeira partida aí pós revisão. E faz os resets necessários. Via scanner, teste de rodagem e por aí vai. Outra coisa também pessoal. Só para mostrar para vocês. O fluido de freio está bem zerado. Agora sim limpinho. Vocês devem ter reparado. Nesses carros a gente tira o cilindro mestre inteiro pessoal. Por quê? A gente para trocar o fluido de freio. O certo é remover o reservatório. E fazer uma limpeza nele. Não é só tirar esse fluido que está dentro do reservatório. Jogar fluido novo para dentro. E fazer a sangria. Porque no fundo do reservatório vai criando uma geleinha. Tipo uma gosma. Se você só joga o fluido para dentro do reservatório. E empurra ele sob pressão para a linha. Você está jogando sujeira para a linha. Então essa sujeirinha pode travar no bloco do ABS. Em algum outro lugar do sistema de fluido de freio. Então a gente remove para fazer uma limpeza. Antes de fazer a troca do fluido. E para remover desses carros. Tem um pininho ali que a gente precisa bater. Só que ele é tão travado de fábrica pessoal. Que acaba forçando muito ali o cilindro. Então para não correr o risco de quebrar. Bem naquela parte ali. Bem naquela orelhinha. A gente remove o cilindro mestre inteiro. Então removemos. Fizemos a limpeza. Colocamos o fluido novo no reservatório. E fizemos a sangria completa aí das quatro rodas. Para ficar todo o sistema renovado. Beleza? É isso aí. Aqui já está tudo apertado direitinho. Tudo montado. Da mesma maneira que estava. E show de bola. Agora é só aguardar. Vamos lá então pessoal. Hora de fazer aquela revisão. Das peças que foram substituídas. Eu já aproveito esse momento do vídeo também. Para passar para vocês os códigos das peças. E comentar sobre as marcas que a gente utilizou. Bom, começando aqui. Junta da tampa de válvulas pessoal. Só genuína Honda. Não recomendo outra marca. Mesmo sendo marcas originais. Como Sabó, Taranto, Elring. Nos Hondas e nos Toyotas. Em alguns carros franceses não dá certo. Beleza? Então aqui junta da Honda. Código 12341RB0003. Beleza? Junta da tampa de válvulas. Fluido de freio pessoal. Está aqui o velho né? Marca ATE. Dot 4. É um fluido de freio muito bom. É original de várias montadoras. Eu acho que não é original da Honda. Mas é de várias montadoras. E sim, ele é superior ao da montadora. Tá pessoal? Lembre-se sempre que tudo que a montadora coloca é suficiente. Não o melhor. É sempre o suficiente. Mas esse fluido aqui ele é melhor. E com certeza mais em conta. Beleza? Filtro de combustível pessoal. Tecfil GI 04-7. O que estava no carro era um Manfilter. Não era genuíno. Mas Manfilter, assim como Tecfil. Também uma marca original montadoras. Ou seja, aquela marca, aquele fabricante que fornece para a montadora. Quando ela está fabricando o carro zero quilômetro. Isso é importante né? A gente sempre aplicar ou peças genuínas ou peças no mínimo originais. Beleza? Filtro de ar do motor. Também da Tecfil. A RL 1038. Inclusive ó. Estava bem sujo. Tá? O filtro de ar do motor do carro. Foi substituído. Filtro de óleo também da Tecfil. É o PSL 55. Tá aqui o velho. O velho era original. Era genuíno. Aqui é o reparo dos bicos injetores. Esses reparinhos aqui pessoal. Eles são padrão a BNT. Ou seja, a gente pega de um fornecedor. De um distribuidor. Que revende óleos de vedação. Que segue uma norma original. Então não vou ter marca específica. Dá para falar para vocês desses anéis aqui. Mas são padrão a BNT. São padrão original. Aqui. O anel de vedação do bujão do carro. Tem alumínio. Mesma situação desse anel aqui. Também padrão a BNT. E o óleo do motor aqui pessoal. É da Motu. Para quem não conhece a Motu. É uma das melhores marcas de óleo do mundo. Então está aqui. Três frascos vazios. Porque esse motor aí. Ele usa menos de 4 litros. Acho que é 3 de 600. Se não me falha a memória. Se não for isso. Está aparecendo aqui na tela. Para vocês a informação correta. Então um pouquinho aqui só. Volta para o dono do carro. Para ele completar. Se necessário. Até a próxima troca. Que é daqui 10 mil quilômetros. Ou 6 meses. O que vem ser primeiro. Então essas. Foram as peças aí. Utilizadas. No melhor custo benefício. Para a revisão aí. Dessa WRV. Vocês podem ter sentido falta do filtro de cabine. Que é o filtro do ar condicionado. E o líquido de arrefecimento. Mas o filtro de cabine já estava em dia. Não precisava ser substituído. E o líquido de arrefecimento. Não está nem perto. De chegar a hora. De substituir ele ainda. Tá pessoal. A primeira troca de líquido de arrefecimento. Dos Hondas. É com 10 anos. Ou 200 mil quilômetros. Ou 240 mil. Alguma coisa assim. Tá. O que vem ser primeiro. Então. Líquido de arrefecimento. Da linha Honda. Quem acompanha o canal aqui sabe. É um negócio muito bem acertado. Que funciona muito bem. Por muitos e muitos anos. Desde que você não complete com água de torneira. E muito menos com outra marca de aditivo. Beleza? Então vai demorar um tempinho ainda. Para essa WRV. Fazer a sua primeira troca de líquido de arrefecimento. E onde a gente pega essas informações técnicas precisas. Para a gente poder fazer as revisões aí. Certinhas. Nos carros. Galera. Na oficina a gente tem uma ferramenta chamada Doutoria Online. É uma enciclopédia. É uma literatura online. A gente paga uma assinatura mensal. E ela é feita com base no manual de fábrica do carro. Então aqui a gente tem várias informações. Todas as informações necessárias. Tanto para resolver um problema cabeludo aí. Se tivesse no carro. Quanto para fazer uma manutenção preventiva normal. Beleza? Então está aqui a informação do óleo. Troca com substituição do filtro de óleo. 3,6 litros. Vamos lá então pessoal. De carona comigo. Com o Samuel. Aqui na WRV. Teste de rodagem e pós manutenção. É isso pessoal. A gente não encheu em nada a suspensão desse carro. Então não tem nada para falar sobre a suspensão. Está perfeita? Não. Mas está longe ainda de passar por uma manutenção. Você sente que tem algumas folguinhas. Algumas coisinhas. Mas além de não ser uma reclamação do cliente. Ainda está longe de ser passivo. De condenar. Infelizmente de suspensão. Porque os carros aqui de São Paulo sofrem bastante. Por conta dessas lindas ruas que a gente tem. Que vocês estão vendo. Beleza? Mas é isso pessoal. Eu senti uma pequena melhora. Principalmente na saída do carro. Da aceleração. Acredito que por conta da regulagem das válvulas. E do corpo de borboleta. Que agora está limpo. Então. E o filtro de ar também. Vocês viram como ele estava. Então eu estou sentindo uma melhora aqui. Mas é óbvio que o dono do carro. Como está bem mais acostumado com o carro. Daqui uma ou duas semanas. Ele vai sentir o carro bem melhor. Por que eu falo assim daqui uma ou duas semanas? Porque a gente faz. Quando faz a revisão. O reset dos parâmetros auto adaptativos. Da injeção eletrônica. A gente entra com o scanner. E reseta. Deixa ali com os parâmetros de fábrica. Para quem não sabe. A injeção eletrônica. Com o passar do tempo. Conforme vai surgindo sujeira. Isso e aquilo no sistema. Ela vai se adaptando. Então quando a gente reseta. O carro volta para os padrões de fábrica. Então ele vai gravar agora. A partir de agora. A forma de dirigir do cliente. Do dono do carro. E o trajeto. E por aí vai. Então é provável que esse carro daqui. Umas duas semanas mais ou menos. Esteja bem melhor do que o dono já o conhece. Beleza pessoal? Estou fazendo teste de rodagem aqui na rua Taubaté. Circuito padrão que a gente sempre faz. A gente não foge muito das rotas que a gente já conhece. Evitamos farol inclusive com o carro do cliente. Que é geralmente no farol que você está parado. E vem um carro e dá uma cacetada atrás. Então a gente evita farol. A gente costuma fazer esses trajetos aqui. Que a gente já conhece bem o caminho. Já está acostumado. Mas é isso pessoal. Mais uma revisão aí no canal. De um carro que a gente não tinha ainda filmado. Registrado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Infelizmente não ficou muito detalhado. Algumas cenas aí eu acabei não conseguindo pegar. Mas se vocês quiserem ver por exemplo. Regulagem de válvulas em detalhes. A gente tem vídeo no canal. Troca do fluido de freio em detalhes. A gente tem vídeo no canal. Então vai ser basicamente a mesma coisa que a gente fez nesse carro aqui. Beleza pessoal? Muito obrigado a cada um de vocês que assistiram mais esse vídeo. Obrigado aí pela paciência. Como sempre. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Compartilha com um amigo aí que também tem esse carro. Ou que tem algum carro que você sabe que precisa passar por uma revisão. E deixa um comentário também. Porque é muito importante para ajudar o algoritmo do YouTube a entender que o nosso vídeo tem relevância. E gerar ali um engajamento. E muito obrigado também ao proprietário do carro pela confiança do nosso trabalho. Esperamos aí que ele goste do resultado. Que esse carro traga muitas alegrias para ele. Beleza pessoal? Muito obrigado mais uma vez. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!